Meu nome é Sulien, eu sou ex-aluna do curso técnico em administração na ESA. Eu me formei no passado e a experiência que eu tive com o curso, com a vivência, foi muito importante, principalmente na parte logística, na parte financeira. A administração de processos também fez melhorar o desenvolvimento. Eu sou empreendedora e fiquei bastante tempo afastada da área, dos estudos. E quando eu voltei, a mente acaba se ajustando na atualidade. Tive muita ajuda com os professores também, em especial a Alexandre, a Ingrid. Eles não ajudaram só a, como diz, ler cartilha. Eles ajudaram no pessoal mesmo, diretamente com o trabalho. Quando eu tinha alguma dúvida relacionada ao meu trabalho, eu ia conversar com eles após o horário de aula. Eles sempre tinham uma dica boa, me ajudavam a pensar melhor. Eles são, os professores da ESA, eles são diferenciados em um ponto que eu acho que é essencial. Eles são mestres na função. Por exemplo, o professor de logística já atuou na área, ele é conhecedor da área. Então, ele sabe do que ele tá falando. Ele não tá só passando informação escrita. Ele sabe do que ele tá falando. Ele vivenciou isso durante a vida e acaba passando ensinando os alunos. Então, eu acredito que foi essencial pra mim esse curso.